Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha Cabo Joás TV Vaqueira olha a gente hoje dia 4 de agosto de 2023 a gente tá aqui ó visitando o canal da transposição do Rio São Francisco eixo norte na cidade de Salgueiro é mostrando aqui ó esse aqui é o eixo que desce para o Ceará estamos bem em cima aqui do viaduto sobre o canal da transposição é o viaduto esse da BR-116 116 viaduto BR-116 que vem do Ceará né vem do Ceará aqui sentido Salgueiro deixa eu mostrar aqui a você ó passando muitos caminhões canal da transposição ó nesse sentido ali que a gente tá mostrando desce para o estado do Ceará barragem de Milagres e depois também para a barragem lá de Jati então é isso ó TV Vaqueira mostrando hoje dia 4 de agosto de 2023 para vocês aí que acompanha sempre Cabo Joás TV Vivaqueira a gente trazendo aqui informações da transposição do Rio São Francisco olha a gente ó bastante água graças a Deus aí correndo é descendo água na transposição do Rio São Francisco hoje o dia tá bonito como vocês estão vendo ó o céuzinho bem azul tá maravilhoso aqui para fazer vídeo para todos vocês tchau gente ó ali na frente é a fábrica de dormentes da trem nordestina vamos ficar ligado também é na movimentação aqui dos trens caso é saia alguma composição a gente vai mostrar aqui na TV Vaqueira para todos vocês ali ó fábrica de dormentes um abraço gente Cabo Joás TV Vaqueira direto do canal da da transposição do Rio São Francisco um abraço gente